Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a importância da educação física no desenvolvimento infantil. E do fenômeno da falsa memória no processo penal, criminal e direito familiar. Tem make de outono tudo que é tendência pra esse ano. O Biro Moda está no ar. Estava com saudade de vocês, Vitória. Cheguei, voltei. Coisa boa, estava com muita saudade de ti, fiquei aqui sozinho nesse estúdio maravilhoso. Mas hoje, graças a Deus, fazendo companhia de novo, entrei ao vivo de lá de Nome Toque, né? Você viu, trazendo informações ao vivo aqui pra galera. Foi legal, não foi? Gostou da festa também? Gostei e adorei o seu novo amigo, companheiro robô. Tô até pensando em mudar lá em casa, viu? Tô pensando em mudar aquele robô de casa. Mas hoje, gente, hoje o assunto é bem legal hoje também. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, como a gente falou pra vocês. E a gente vai começar falando sobre o desenvolvimento infantil e com relação à educação física. Por isso que a gente convidou a prof, a prof Magda Jankorskis. Acertei? Isso, Magda Jankorskis. Gomes, né? Mais fácil. Ah, então tá. Prof Magda. Pode ser prof, né? Pode ser prof. Prof dos pequenos. Isso, dos grandes e de toda a escola, né? Qual é a escola hoje que você dá aula? Hoje eu estou no município de Cachoeirinha. Eu sou formada há 16 anos, né? Me formei na URGS. Naquele tempo, a educação física, a gente fazia todas as cadeiras. Era licenciatura plena. Depois foi dividido em bacharelado e licenciatura. Licenciatura pra dar aula, né? Em escolas. Bacharelado, academias, né? Clubes, enfim. A gente tem o conselho regional, o CREF, né? Que fiscaliza. E eu estou há 16 anos com a educação infantil, séries iniciais e ensino médio. Ou seja, pego todas as faixas etárias. E me diz o que é pra ti ser prof de alunos de uma série inicial e pro final, que lido a oitava série, tem muita diferença de um pra outro? Tem diferença. Tem muita diferença. Porque os pequenos, imaginem uma turma 30. Tu chega, prof, 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 loucos, né? Pra sair, correr, pular. E aí tu pega oitavo, os nonos do ensino médio. E eles são mais da era tecnológica, mais no celular, né? Então tu tem que dar um estímulo, tu tem que conversar. Fazer com que eles entendam a importância da educação física. Pra assim eles começarem a participar. Professora, já que você tocou no assunto, a gente fala de duas tendências muito fortes de hoje em dia. Que é a era tecnológica, sim. Mas também tem muito da fase fitness, né? Como começa... Muita gente fala dessa tendência de fitness, comida fitness. E tu não acha que as crianças também começam já a se preocupar com a saúde ao mesmo tempo também que existem também tipos de crianças que se envolvem muito com a tecnologia e esquecem essa parte da saúde? Sim, mas depende muito da família, né? Dos pequenos, a família é importante, né? Quanto à alimentação, estímulo dos exercícios, das brincadeiras. Por exemplo, escola particular do município já tem diferença. Crianças do município já são mais soltas. Tem pátio, né? Conseguem correr, subir em árvore, andar de bicicleta na rua. Já particular, que normalmente é cidade, prédios assim, não podem muito descer numa pracinha por causa do perigo, da violência. Então estão mais fechados e aí ficam mais com o celular na mão, né? Dentro de casa. E aí eles têm muitas vezes a vivência da prática da brincadeira na escola, né? Aquele momento de educação física, que é uma vez na semana, 50 minutos. É muito pouco, entendeu? E se eles não têm estímulo fora dos pais, pagando uma natação, judô, alguma coisa, eles ficam muito limitados. E aí dentro de um apartamento é muito mais fácil para a gente conter, dizer assim, né? Para a criança ficar mais tranquila, dar o celular. Então a importância é da família. Primeira coisa, estimular. Sem o apoio dos pais para estimular na atividade física, na brincadeira, ir num parque, andar de bicicleta, correr, eles vão ficar limitados a só aquelas 50 minutos na sala de aula. Magda, e tu havia comentado que a educação física hoje, ela é junta com outras matérias na escola. Tu é a favor disso? É que assim, hoje é dividido matemática, né? Exatas. A educação física, artes, é um bloco. E aí a avaliação é unificada. Vamos ver como é que eles estão nas matérias das linguagens, né? Para ver a aprovação. Não é que não tenha nota na educação física. Tem, mas depois, na hora lá do conselho de classe, para finalizar, a gente vê com as linguagens como é que o aluno está. Lá no município que eu estou, eu tenho os oitavos e nonos e os pequenos. Os pequenos é a mil, né? Vamos fazer atividade e eles topam tudo. Os grandes eu tive que fazer todo um convencimento da importância da atividade física, do esporte, enfim. Para eles gostarem, né? Participarem, tudo para levar para a vida. Em função de qualidade de vida, daí digo para eles, né? Não é a questão de ser magro, gordo. Não, é qualidade de vida. Porque eu tive alunos em escolas, outras, jovens, magros, assim, com problemas de saúde, né? Normalmente descobriram com diabetes. Então, na verdade, é tudo questão de qualidade de vida, digo para eles. Tem que se movimentar, né? Ah, eu não gosto de pedalar, não gosto de nada. Então, caminha, leva o cachorro a passear, dá uma volta na quadra, eu digo para eles. Três vezes na semana, pelo menos. Já está se movimentando. Não fica só nos jogos eletrônicos, que eles ficam muitas vezes, ou no celular. Então, eu fiz todo esse convencimento. E hoje, eles vão com roupa apropriada, calção, enfim, tênis, né? E estão fazendo o crossfit que eu faço com eles, né? Eu faço todo um circuito de treinamento. Depois, os esportes e corrida para eles pegando o condicionamento. Legal. Então, hoje, eles estão... É possível, então, fazer esse tipo de atividades como crossfit com os pequenos também? Não, aí os pequenos é mais através do lúdico, né? Da atividade recreativa, né? Músicas, entendeu? Pode até ter um circuitinho de saltar, rolar, pular com o pé, pular com dois. Mas tudo através da brincadeira, né? Entendi. E eles participam muito bem, né? Concordam, né? Porque o que até seis anos têm que ser capazes de fazer, tá? As valências físicas básicas. Saltar com o pé, saltar com os dois pés, né? Arremessar, lançar, segurar, entendeu? Para depois, para os outros desportos. Então, os pequenos é a base de tudo. Eles têm que aprender a fazer isso. Saltar, arremessar, segurar, né? Para depois, quando ficarem maiores, né? Eles conseguem jogar um handball, um basquete, um voleibol. O que que tu falaria para os pais que estão nos assistindo agora, nesse momento, que estão preocupados com seus filhos? Que não querem praticar um exercício? Que não querem fazer aula de educação física? Que não querem caminhar com o cachorro? Que não querem fazer nada? O que que você diria para os pais que estão nos assistindo? Como fazer com que os seus filhos comecem a praticar, primeiramente, dentro da escola, a educação física? Eu diria assim, ó, incentivem, estimulem, né? Levem para um parque, vê se ele gosta de correr, caminhar, andar de bicicleta, andar de skate. Ah, não gosta. Bota numa natação. Ah, eu gosto de nadar. Então, coloca na natação. Ah, não, eu gosto de música. Faz uma aula de balé, alguma aula de jazz. E daí, tem que ver o que a criança gosta para ele continuar na adolescência e vida adulta. E no momento que a criança, ela é menor, né? Nas séries iniciais, é muito mais fácil tu ter esse controle. Porque no momento que o aluno, ou a criança que está dentro de casa, já tem uma certa idade, acaba ficando cada vez mais difícil. Porque ela acaba se automandando, dependendo de como a família age com o filho, né? Como lidar com uma criança, assim, mais velha? É isso. Tem que estimular desde pequeno. Para chegar na adolescência, é tudo uma consequência, né? Ele já vai descobrir o que ele gosta, o que ele prefere. Eu gosto de jogar vôlei. Ah, então vou para atividade com bola, vou para o vôlei. Não gosto nada com bola, né? Vou para dança, vou para jazz, vou para esportes radicais, vou remar, enfim. Estimular desde criança que eles vão descobrir alguma coisa na adolescência e vão continuar para a vida adulta. Você também fazia personal trainer, trabalhava como personal trainer, né? Hoje em dia você não está trabalhando mais como personal, como é que é? Antes da gravidez eu estava. Depois dos meus gêmeos, não tem como, né, gente? Entendo perfeitamente, mas não tão quanto. Eu fazia trabalho de personal. Tinha vários públicos, a maioria mulheres, mas tinha alguns homens. Homens, normalmente, para hipertrofia, fica fortão. As meninas, normalmente, emagrecimento, né? Algumas senhoras com problema de saúde, né? Diabetes, pressão alta. Então eu tinha esse público. Tem que ter um cuidado também, né? Muito, muito. E para quem tem artrose nos joelhos, existem vários estilos de treinos. Às vezes a pessoa tem um problema, ah, eu não posso. Eu não posso fazer. A minha mãe, aqui a mãe, a mãe me assistindo como sempre. Eu disse, ah, filha, mas a mãe tem problema nos joelhos, mas tem exercício, tem hidroginástica. A minha tem no calcanhar. Ah, e é, e como dificulta para andar, só quem tem sabe o quanto é difícil, né? Exatamente. Falando bem em artrose, melhor coisa, água. Uma hidroginástica, nem que tu vá para a piscina caminhar. Já está trabalhando, já está se movimentando, trabalhando o coração, o pulmão, né? Parte respiratória, né? Então, realmente, tem que ver específico de cada pessoa. O que que tem, o que que precisa para fazer o treinamento. Aí tem que fazer uma anamnese, por exemplo. Quem tem pressão alta, toma a medicação. Tem que anotar para saber, porque no início da atividade física a pressão sobe, né? E quando não é medicado tem algum problema. Se é medicado, depois estabiliza com o exercício. Então, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, gostaria que você falasse essa importância, então, da educação física para o desenvolvimento da criança. Por que que para você, como professora, é importante? Porque o exercício, a gente é uma máquina, comparando, né? Então, a gente tem que se movimentar até ficar velhinho. Se a gente para, que nem uma máquina, a gente fica enferrujando, né? Então, a gente tem que se movimentar sempre. Desde pequenininho até terceiro, a melhor idade. Muito bom. Tem rede social que as pessoas podem te acompanhar? Qualquer coisa, se alguém precisar de alguma orientação, pode ligar pelo meu WhatsApp. 981-55-8814. 981-8814. Obrigada pela entrevista hoje aqui no Viro Moda. Eu que agradeço. Obrigada, Magda. Vamos chamar a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno da falsa memória no processo penal, criminal e direito familiar. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o Viro Moda e agora para falar com a doutora Cristina Carla de Jesus. Ela que é mestre em ciências criminais. Fala no microfone. Mestre em ciências criminais pela PUC e especialista também pela PUC. É bem difícil porque o tamanho do currículo dela, fui dar uma olhada aqui, gente, é enorme. Muito conhecimento, portanto, 10 minutos pode ser que seja até pouco para o assunto que nós vamos abordar agora. Seja bem-vindo, doutora Cristina. Muito obrigada. Um prazer te receber aqui no Viro Moda. Para iniciar, então, sobre o assunto, falar um pouquinho sobre o que é a falsa memória. Então, a falsa memória, como é que eu posso explicar para os ouvintes? A falsa memória nada mais é do que uma manipulação de uma recordação. Então, a pessoa passa a recordar um fato que não existiu, como se aquilo fosse verdadeiro. Então, o que acontece? E a falsa memória não se confunde com a mentira, porque, se eu pudesse dar um conceito de mentira, a mentira seria um escamoteamento consciente da realidade, da verdade. E a falsa memória, não. A pessoa cria essa falsa memória acreditando que aquele fato realmente ocorreu. Porque a nossa memória, ela pode ser manipulada, a memória, ela pode ser altamente induzida. Tem alguma coisa a ver com alienação parental, doutora? Então, assim, o tema falsa memória, como a gente tem, ele é muito novo para o direito, ele é muito novo para o direito, no aspecto processual e também em relação ao direito de família, no que tange a alienação parental. O que acontece? Na alienação parental, uma das formas de alienação parental, isso no ramo da família, uma das formas mais graves de alienação parental, quando um genitor, ele degrine a imagem do outro, geralmente nessas disputas de guarda. O genitor alienador, normalmente aquele que tem a guarda da criança, ele faz uma falsa acusação de abuso sexual. E é aí que entra a falsa memória, porque a criança, dependendo da idade, ela não consegue discernir aquilo que é o verdadeiro do falso. E ela passa a contar e reiterar uma história que não ocorreu. E sem saber, principalmente, até os 6, 7 anos de idade, a consequência que isso pode gerar para o outro que está sendo alienado. E o depoimento de uma criança dentro de um processo criminal desses é muito sério. Quando chega ali a mãe ou o pai acaba dando falsas memórias e a criança acaba não tendo esse discernimento, como tu mesmo falaste. É, o grande problema hoje, e é isso que me despertou a estudar o tema da falsa memória, justamente por quê? Porque a lembrança, como eu já havia falado, ela pode ser manipulada. E quem é que está mais suscetível à alteração da memória? Normalmente são as crianças. E aí o que se vê num processo criminal hoje, quando há uma hipótese de abuso sexual? Principalmente naqueles atos que não deixam vestígios, um toque, uma passada de mão. Que não se tem uma outra prova nesse processo, não se tem uma outra prova a não ser o depoimento da vítima. E aí o que se faz? Isso que eu chamo a atenção no livro e nas aulas e tudo mais, que os atores judiciais, juízes, promotores, advogados, delegados, eles têm que estar cientes, conscientes desse problema, dessa problemática, que não é nova para a psicologia nem para a psiquiatria, mas é nova para o direito, de que as pessoas podem ser induzidas pelas situações mais cotidianas, quando conversam com alguém, quando assistem um programa de televisão sobre um fato que remete a uma lembrança, quando elas são principalmente interrogadas de maneira evocativa e indutiva. Elas podem criar uma falsa memória. E aí o que se tem num processo criminal? Às vezes não se tem uma prova técnica, uma perícia, porque não tem um vestígio. Um toque não deixa vestígio? Uma passada de mão nas partes íntimas não deixa vestígio? E o que vai se ter? Só o depoimento da criança. Então, o réu pode ser condenado, e na maioria das vezes é, com base no depoimento da vítima, da pequena vítima. Como que vocês fazem, então, para distinguir que aquilo ali está sendo, que aquela criança está sendo induzida a falar uma coisa que não é verdade? Como que consegue se... Então, esse é o grande problema, é ter uma contraprova da falsa memória. O ideal é que se teria uma perícia, uma entrevista com essa criança, normalmente é feita. Hoje a gente tem a lei do depoimento especial, que tenta preservar a memória dessa criança, dos efeitos nefastos do tempo e de eventual indução, inclusive evitar a revitimização dessa criança. Mas o que se tem? É difícil trabalhar com a falsa memória no processo criminal. Então, é um problema complexo que não tem uma solução simples. Então, num processo criminal, o que se buscaria? O ideal seria buscar o contexto que essa criança vive, como é que ela foi, se ela é sexualizada ou erotizada precocemente, como que ela foi, o que aconteceu. Porque, às vezes, acontece de um sujeito ser apontado como autor do crime, de um suposto crime, e, na verdade, ela teve, como já aconteceu nos processos criminais, ela teve uma experiência sexual na escola e aquilo remeteu a uma dúvida e aí se gerou um processo para uma falsa memória. E é muito comum também, e infelizmente a realidade processual, é que se use a falsa acusação de abuso sexual nas disputas de guarda ou para afastar um eventual agressor, em caso de violência doméstica, um eventual agressor do lar. Às vezes, o filho, a filha vê que a mãe está sofrendo violência doméstica, agressão física do pai, e ela alega essa questão do abuso sexual para afastar. E aí fica muito difícil ter uma contraprova. Foi isso que te despertou essa curiosidade, de repente, de começar a escrever o livro? Vamos mostrar? Vamos mostrar, é verdade, a doutora Cristina, que é uma pioneira de escrever sobre o assunto dentro da área de direito, né, doutora Cristina? É, sim, o tema chamou muito a atenção, porque eu atuo há mais de 15 anos na área criminal e agora estou migrando também para a área da família, me chamou muito a atenção, porque esse tema, ele não era tratado no direito, né, e foi no programa de pós-graduação de ciências criminais da PUC, que é um programa interdisciplinar, numa aula de introdução à psiquiatria, que me chamou a atenção, nossa, o nosso processo, ele se vale eminentemente da prova testemunhal. O próprio processo de recordação, ele já não é fidedigno à realidade, e aí me chamou a atenção o quanto as pessoas podem ser sugestionadas a relatar fatos que não ocorreram, e essa prova vai para o processo. E dentro da psicologia é muito falado, agora dentro do direito realmente é algo novo, né? É uma inovação, é uma inovação no direito. Esse livro tu lançou ele quando? Eu lancei esse livro em 2008, e ele já está indo para a terceira edição, para a terceira edição. É importante o trabalho da psicologia quando há algum, no andamento de um processo como esse, por exemplo, num exemplo, né, como a gente está dando, é necessário uma psicanálise, uma psicóloga, alguém que acompanhe, além, é claro, por exemplo, você como advogada, que já fez a leitura de que aquilo ali pode ser uma criança que está sofrendo com falsas memórias. O trabalho da psicologia também é importante? Sim, o trabalho dos laudos psiquiátricos, as avaliações psicológicas são de extrema importância para o processo, porque eles vão dar um subsídio para o juiz poder julgar, não somente com a palavra da vítima. Então, os laudos, que são as perícias bem elaboradas, elas vão dar um subsídio, vão, inclusive, dependendo do critério da pesquisa, do critério da perícia, perdão, da perícia, ali vai estar estabelecido se aquela criança pode sofrer alguma indução, né, se aquele relato é fidedigno, é verídico ou não é verídico. Então, a perícia, ela vai dar todo esse suporte técnico para o magistrado que não tem o conhecimento de outra área, né, de outro ramo de saber. Então, num caso como esse, então, por exemplo, de uma criança que está sofrendo com essas falsas memórias, o pai ou a mãe que está se sentindo lesado com aquilo, né, alguém fez aquilo com a criança, precisa recorrer a quem primeiro? Como que a pessoa tem que agir? Como que ela deve agir? Bom, claro, a falsa memória seria uma situação patológica, não estou dizendo que os abusos não ocorram, né, então, no primeiro momento, essa criança, ela vai ter que ser feito um caminhamento para a polícia, né, se há uma situação de abuso, né, efetiva situação de abuso, e se não há, aí sim, fazer uma perícia técnica para constatar que a criança foi induzida a falar algo que não ocorreu. É uma situação bem complexa. É bem complexa. É bem complexa e bem delicada, mas é um problema que está aí, né? É um problema que está aí, eu tenho muita certeza hoje que tem muitos estudantes de direito nos assistindo, muitas pessoas que, de repente, passam por isso, ou então que conhece alguém que tenha passado por esse tipo de situação e que realmente ficou interessado hoje. Eu gostaria que, de repente, você passasse o telefone de contato ou aonde encontra o teu livro, você, enfim. Bom, o meu livro, ele está disponível na Livraria do Advogado, na Livraria do Advogado aqui de Porto Alegre, pode ser comprado, adquirido pelo site, e eu passo também o meu contato pelo Instagram, né, que é Cristina de Jesus. De Jesus. De Jesus, isso. Então, tá certo. Olha, gente, gostaram do assunto bem diferente, algo que realmente é novo para a área de direito, como a doutora disse aqui, né, direito criminal, direito civil, de família, né, que é algo que a gente pensa que não é comum, mas, infelizmente, é comum, né, doutora? É novo dentro da área de direito, mas isso é algo que acontece há muito tempo, na verdade, né, e que agora é estar passando dessa parte de psicologia para dentro do direito, porque tudo se interliga. Então, é tudo uma união, a união dos dois fatos acaba tendo um bom resultado diante vários crimes e processos penais. Então, quero te agradecer, doutora, por ter vindo até aqui, conversado conosco, uma troca de conteúdo, de informação, muito obrigada. Tá bem, eu que agradeço a participação, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Nós conversamos com a doutora Cristina de Jesus, ela que é advogada e falou um pouquinho sobre esse assunto, que realmente, olha, se deixasse que ia render muito, muito mais. Mas, no próximo bloco tem mais, né, Vitória? Tem mais, tem um quadro na medida com a Jeane Travizan, então, fique aí que daqui dois minutinhos voltamos. É isso aí, não sai daí. Estamos de volta com o Viro Moda dessa terça-feira. Lembrando que nós estamos ao vivo pelos canais 24 e 524 da Claro Neste TV e por todas as nossas plataformas digitais. Agora, eu vou chamar o quadro Na Medida com a Jeane Travizan, falando um pouquinho sobre os cuidados com a voz. Na Medida Oferecimento SESC A Força do Sistema Fê Comércio ao seu lado Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um quadro Na Medida. Lembrando que o quadro Na Medida é um oferecimento de SESC, A Força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. E hoje vamos falar sobre saúde, sobre os cuidados com a voz. Por isso, eu convidei a professora de oratória e também fonoaudióloga, Bianca Aydos, para falar um pouquinho aí e passar todas as orientações para vocês aí de casa. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, gente. Bianca, por que cuidar da voz? Porque a voz é o nosso principal instrumento de comunicação e nós só damos valor quando perdemos ou quando temos algum sintoma que dificulte a pronúncia das palavras, uma boa conversa, como por exemplo, uma rouquidão após uma gripe ou após uma infecção ou porque gritou demais também. E a importância de cuidar da voz é esta, porque nós cuidamos de todo o nosso corpo e achamos que cuidar da voz não é necessário. E agora, no verão, Bianca, a hidratação. É fundamental, né? De que forma pode ser feito? Então, um dos principais cuidados com a voz é a ingesta de água em pequenas porções ao longo do dia sem sentir sede. Ao contrário do que as pessoas pensam que tem que beber no guti-guti. Não! É beber em pequenas porções. Deixe uma garrafinha de água de 500 ml para poder ter uma medida e vai tomando ao longo da manhã, depois enche a garrafinha, toma ao longo da tarde. Sabe por quê? Porque agora, no verão, normalmente as pessoas trabalham ou estão em ambientes com ar-condicionado. E muitas vezes esquecem da água, né? Exato! Já passa e a pessoa não bebe água. Não bebe água ou então até acha que bebe algo que vai ajudar na voz e não vai. Porque o chá, o café, o suco não hidratam. O chimarrão não hidratam. O que hidrata é a água. De preferência em temperatura ambiente. Mas não há problema de beber uma água mais gelada porque pessoas que não têm problemas com gelados até podem tomar uma bebida gelada. Não é recomendável para as pessoas que têm problemas com gelado. E como eu estava falando, quando nós estamos expostos a ambientes com ar-condicionado, temos que ter consciência que o ar retira a umidade do ambiente. E, quando nós falamos, neste ambiente, vai ressecando a mucosa do trato vocal e das pregas vocais. Fazendo com que nós façamos mais força ao falar, mais esforço. Aumentando o atrito das cordas vocais. E que tipo de cuidado a gente deve ter, Bianca? Por exemplo, a maioria das pessoas se expõe num calor e daqui a pouco entra num ambiente muito gelado com ar. E a gente logo já sente aquele problema, né? O que tu diria sobre isso? É desafiador essas situações de estar no calor e entrar num ambiente com ar-condicionado. A minha sugestão, pela minha experiência, é manter a hidratação. Sempre levar um agasalho. As mulheres sentem mais frio, então, um casaquinho pra diminuir essa mudança brusca de temperatura. E não é só no verão, né, Janá? No inverno também nós temos essas mudanças de clima que prejudicam muito a nossa saúde como um todo e principalmente a voz. Então, no inverno também temos que tomar muita água. Por quê? Por causa da mudança, por causa do excesso de alergias que nós temos. a mudança de clima, a mudança das estações ou, enfim, porque gripe ou resfriado. A água, ela é fundamental. É o que eu posso dizer que o melhor remédio pra voz é a ingesta de água. E a maçã e o gengibre é um mito ou ajuda na voz? Pô! É o que todo mundo pergunta. Então, vamos começar pela boa notícia que a maçã é excelente pra voz. Então, comer a maçã como um lanche amanhã ou à tarde ajuda a deixar a voz mais solta porque a maçã tem propriedade adstringente. Essa adstringência da maçã ela banha as cordas vocais. Na verdade, afina a saliva e a saliva banha as cordas vocais melhorando a flexibilidade e a vibração. Já a má notícia é o gengibre. Ao contrário do que muitas pessoas acham que o gengibre é bom pra voz. Uma novidade aí, né? Pro pessoal que tá nos assistindo, né? É mito, é mito. Porque o gengibre mascara um sintoma de esforço, roquidão, voz fraca e aí, naquele momento que o gengibre está agindo a voz melhora. A pessoa naquele momento se sente bem acha que vai melhorar fala, fala, fala depois que passa o efeito a voz tá do mesmo jeito. O pior porque o indivíduo fez um abuso vocal no momento que estava se sentindo bem. Então, o ideal é evitar o gengibre. E falando em gengibre, tu falaste também da questão das pastilhas, sprays, né? Isso, na verdade, não faz bem, né? Então, como nós estávamos conversando nos bastidores, pastilha, sprays, somente indicado pelo médico. Fora isto, a automedicação não é bacana porque o efeito da pastilha e do spray é de anestésico. É a mesma coisa que o gengibre. Alivia. Passou o efeito, a voz está do mesmo jeito ou pior porque a pessoa fez um abuso naquele momento de alívio. E existe algum alimento indispensável para a voz ou não? Somente a maçã? Maçã e água. E água. Pode ter alimentos até que façam mal, então? Sim. Eu sugiro que quando as pessoas vão usar a voz profissionalmente que evitem comer alimentos pesados, gordurosos, chocolate. Por quê? Porque aumenta a viscosidade da saliva. Além disso, a articulação, a pronúncia das palavras também fica mais pesada porque a saliva fica grossa, fica espessa. E tem também a probabilidade da pessoa desenvolver o refluxo que é a subida do suco gástrico que está no estômago que vai pelo esôfago e banha as cordas vocais e que pode provocar rouquidão, pigarro que é aquela sensação de limpar a garganta. Também tem a queixa que as pessoas têm a queixa quando tem o refluxo que é a sensação de bolo na garganta. Portanto, alimentação é algo que nós temos que cuidar quando usamos a voz profissionalmente. E pra finalizar nossa entrevista, Bianca, eu gostaria que tu deixasse algumas técnicas aí pro pessoal pra melhorar o desempenho da voz, tá? Ou tu acredita que não é bom fazer nada em casa e procurar orientação de um profissional? O que eu posso dizer é que tem algumas atitudes que nós podemos ter para melhorar a pronúncia e a projeção de voz evitando o esforço. Como, por exemplo, mexer bem os lábios para falar, saborear bem as palavras. É legal também aprender a respiração correta, que é a respiração costo-diafragmática abdominal. E existem técnicas que dependem de cada caso como a pessoa vai fazer. Por isso, eu evito ensinar essas técnicas porque a pessoa pode fazer com esforço e aí não é legal. Mas existem muitas técnicas bacanas para melhorar a voz e limpar a voz. Muito obrigada, Bianca, pelas suas informações, tá? Espero que tenha servido aí pro pessoal as dicas. Legal! Foi um prazer. E o Na Medida fica por aqui e voltamos em breve dentro do Virou Moda com mais novidades. Até lá! Na Medida Oferecimento Sesc A Força do Sistema Fê Comércio ao seu lado E esse foi o quadro Na Medida dessa terça-feira. Vou chamar um rápido intervalo para falar sobre dicas de maquiagem de outono e inverno. Estamos de volta com o Virou Moda e agora para falar sobre tendências de maquiagem para outono e também inverno, porque uma coisa liga a outra. Afinal de contas a maquiagem é um truque final de todo aquele look básico que a gente faz e daí a make precisa compor esse look. É por isso que a gente chamou uma especialista no assunto a Letícia que trabalha lá no Talber Salão a Letícia Gomes que é maquiadora tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Boa tarde. A Leike não veio sozinha, né? Você trouxe a minha invitada. Não, eu trouxe a Joana minha modelo e também minha colega maquiadora. Joana, seja muito bem-vinda. Olha só, dá um foco ali na maquiagem, no olhar, no olho da Joana que ficou lindíssimo. Dá uma piscadinha assim. Pronta, maravilhosa, né Marina? Olha, olha só. Iluminou tudo aqui. Pode apagar as luzes que a Joana já ilumina tudo. E essa é uma tendência forte para o outono, né Le? Exatamente. A pele no outono agora ela vem com bastante tendência de iluminação, né? A gente tem aí no outono e inverno uma tendência mais glow uma pele natural mas com bastante iluminador, né? Trazendo aí tanto na hidratação da pele quanto na base a gente mistura junto o iluminador e os iluminadores em pó que a gente está acostumado também também fazem parte da iluminação, né? Ela vem bem glow mesmo nesse outono e inverno. E essa maquiagem da Joana já é uma de outono e inverno, então? Isso, já é uma maquiagem de outono e inverno eu utilizei tons de marrons quentes, né? Que estão bem em alta para esse outono, né? Marrons quentes até com uma cor também que é bem tendência agora para o outono e inverno tons assim de marrons quentes, frios, né? O azul marinho também vem bastante verde militar marsalas também estão bem em alta nessa próxima estação. A gente está vendo que ela está muito bem maquiada está com a pele bem iluminada mas existem pessoas que erram na hora de iluminar também a pele, né Letícia? Muito! E como? Quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns são iluminar muito na parte central do rosto na zona T, né? Onde a gente já produz naturalmente oleosidade então tem que ter um pouquinho de cuidado a gente utiliza mas com muita parcimônia ali para não para não acabar gerando molhosidade que já tem naturalmente na pele Tu também está com uma iluminação bem bonita dá para ver Agora eu estou com uma dúvida será que eu errei Letícia? Será que eu errei na hora de iluminar minha pele? Não, não errou Agora eu estou com um pouco de medo Eu diria que daria para iluminar mais Ah, muito bem Então é melhor a gente errar para menos do que a gente errar para mais Exatamente E agora para o outono e inverno Base mate qual que vai ser a tendência dessa época? Então, as bases elas vêm com bastante hidratação E aí eu ressalvo da gente também ter um cuidado diário com a nossa pele que não adianta somente a maquiagem e a gente tem que ter um cuidado ali com hidratante se alimentar muito bem beber água que isso tudo também aparece na maquiagem tem muita influência o quanto tu se hidrata porque só a maquiagem não vai fazer um resultado tão bom quanto tu fizer todos os dias um pouquinho Tu falou um pouco da iluminação da pele glow mas eu queria saber com relação a essa pele bronzeada no inverno se a gente pode continuar esnobando daquele bronze ou se é melhor dar uma recuada? Exatamente Agora no outono permanece usando bastante bronze a gente vai ter nessa próxima estação uma pele bem bronzeada porém no tom da base correto não esquecendo que a gente tem que estar no mesmo tom do nosso corpo porém utilizando desse bronzeado nos contornos que podem vir com tudo e estão em alta cada vez mais E essa é uma dúvida minha também eu fiquei aqui no verão dois meses no verão RDC passa ali o protetor solar no rosto e acaba sempre pegando sol no corpo a minha base eu tenho que mudar a tonalidade do tom da minha base para o rosto para se adequar com o restante do tom da tonalidade da minha pele com certeza a gente sempre observa a tonalidade do corpo para atingir o tom da base então eu recomendo a gente ter sempre o pessoal de casa ter dois tons de base e fazendo essa transição misturando as duas um mais clarinho e um mais escuro para o inverno eu compro então um mais escuro para o outono isso no caso como eu estou bronzeada eu compro eu tenho a minha que é mais clarinha e compro um tom acima para poder misturar para poder misturar e atingir o mesmo tom do teu corpo Letícia a gente sabe que o neon foi uma forte tendência desse verão e eu quero saber se o neon mesmo sendo inverno se pode continuar em alto ou não nada de neon esse inverno exatamente agora nesse outono inverno a grande novidade é que estão vindo cores mais vibrantes né diferente dos outros anos hoje a gente vai ter bastante influência de vermelhos azul né roxo na maquiagem de outono inverno também e o neon ele está entrando também está vindo do verão para outono inverno porém mais pontual né ele vai entrar aí nessa maquiagem um pouco mais estratégia né assim uma fitinha no delineado um detalhezinho no canto interno um rímel colorido um rímel colorido também tem até delineador branco né que está fazendo maior sucesso né então o neon ele vai vir assim vai vir para o outono inverno mas ele vem mais pontual assim alguns detalhes para as mais ousadas fiquei sabendo que até vermelho está vindo com força também vermelho tons rosados né marsala fica lindo eu adoro agora esse olho mais esfumado assim mais para o escuro aqui na parte de baixo igual o teu assim ele está bem esfumado embaixo eu posso abusar no inverno ou uma coisa mais natural depende do teu gosto né eu costumo sempre questionar minhas clientes se elas estão acostumadas ou não a se ver com a parte inferior dos olhos mais maquiada né quem não está acostumado costuma estranhar mas é uma técnica que ele aumenta bastante o olho né e deixa muito mais expressivo eu gosto muito de trabalhar assim eu fiz nela também uma parte bem intensa inferior ali e vai depender do gosto de cada um é verdade ela está bem forte bem marcante lindo e tem toda essa questão do brilho e a boca nude né a boca nude linda com gloss né que é uma tendência que vem acompanhando o verão outono inverno tudo o gloss está cada vez mais em alta né antigamente era um batom mais mate que se falava muito e hoje em dia o gloss está vindo com tudo é uma boa aposta as mulheres que adoram ficar cilhudas e apostaram bastante em cílios nesse verão tem umas que fazem alongamento que eu olho agora no pescoço mais antigo quem é que adora um alongamento inclusive estou sem Marina a Marina está aqui me dizendo mas eu estou sem agora não mas sempre está bonita com os cílios e aí eu quero saber se no inverno pode continuar apostando nos cílios fortes nos cílios marcantes ou uma coisa mais mais clean assim depende do gosto eu adoro cilhão né os meus clientes também gostam bastante acho que todo mundo todo mundo gosta mas há quem não goste tanto né de um cílio então eu acho que vai muito do que você se sente à vontade confortável né e fazer essa avaliação é bem importante porque não adianta eu achar lindo e a pessoa não está se gostando né então esse é o principal a pessoa se aceitar e se gostar com um cílio grande ou pequeno tanto faz se ficar bonito se ela se gostar no espelho é o que importa existem vários né tem o cílio expostiço fio a fio existem inúmeros estilos de cílios e também para ter esses cílios não é também qualquer coisa tem que ter muita paciência tem que ter um cuidado agora como eu falei eu não estou usando mas eu tenho os cílios fio a fio eu faço no fio a fio mas é um cuidado tremendo que tem que ter vai lá lavar o rosto tem que lavar sempre no pontinho lava a cabeça assim tem que ficar assim a Marina até colocou e não se adequou tanto eu gosto mais do postiço eu prefiro o postiço também como eu me maquio muito essa questão de cílios ter muito cuidado eu prefiro colar todos os dias e está tudo certo e usa todos os dias e você troca sempre ele cada dia um diferente ou você acaba reaproveitando dois dias o mesmo como é que funciona isso? os cílios de mink que é um cílio um pouco mais volumoso e resistente ele acaba durando várias vezes ele não é um cílio descartável como os cílios naturais que a gente está acostumado a utilizar então é um cílio que a gente consegue limpar ele direitinho ali e reutilizar até umas 20 vezes ele pode ser utilizado vamos fazer a o que? vamos colocar agora a Marina eu já quero fazer a maquiagem eu já quero fazer tudo a Marina já está aqui pronta para ser maquiada vamos fazer então um olumidador mas eu vou ter que ir lá no Tauber você vai querer ser maquiada onde é que fica o Tauber Salão? o Tauber Salão fica na Padre Chagas número 75 no bairro Moinhos de Vento a Joana a Joana também é maquiadora também encontra a Joana lá no Tauber Salão vocês tem o Instagram também do Salão? temos o Instagram do Salão e os nossos também profissionais Tauber Salão só colocar assim já acha isso e acha todos os profissionais que estão lá todos os profissionais perfeito falam também de cabelo outro dia a gente fala de cabelo o que é tendência para cabelo mas eu já vou dizer que eu adorei o teu a gente inventa a moda eu acho que ficou olha combinou está muito bonito muito elegante ela ainda fez um babyliss né olha e ficou com o rostinho de menininha mesmo olha ali vai ficar assim para o inverno? vou então ali agora que tu vai fazer na Joana tu vai colocar o iluminador tu vai explicar para nós a dica de como isso eu vou dar só uma diquinha de como como aplicar o iluminador né que também vai vir bem forte nesse outono e inverno é a gente já falou dos erros e agora vamos fazer exatamente esse é um acerto agora tem um acerto vou aqui do ladinho também dela para poder acompanhar essa existe alguma marca que tu se que tu goste mais de iluminador assim então iluminador podemos falar isso será? já perguntei azar iluminador que eu gosto bastante são esses iluminadores em pó né pozinho solto que eles dão um efeito bem mais molhado na pele e eles vocês vão ver aqui como ele dá um historinho eu gosto sempre de aplicar uma bruminha hidratante né que ela vai devolver um vício à pele eu vou aplicar nela eu vou sentar aqui eu tô com uma saudade da Marina ai eu também tá longe aqui de mim agora tu vai sentir o saco de mim que bom que ótimo 300 perguntas para as entrevistadas não bastava só da Vitória de trazer a Marina para fazer mais umas 500 e aplica sempre com um pincelzinho fofinho para não deixar esse iluminador marcado não tem nenhum específico então para iluminador ou existe esse é um pincel bastante utilizado para iluminador né mas tem muito do que tu te adapta para utilizar é que eu já vi aqueles mais achatadinhos assim tipo um leque né ele espalha mais e como aí a gente tem locais estratégicos para aplicar o iluminador é melhor um que seja menorzinho a gente vai aplicar ali só de só de precisa só de pincel sobre o que é cada pincel bota na pauta aí viu talber salão talber salão pauta sobre pincéis para maquiagem eu gosto de aplicar sempre dando batidinhas tá para nós tá batidinhas leves e depois das batidinhas a gente faz ele arrastar que é onde ele abre a cor e fica o glow né a Joana já estava com algum iluminador já estava com vários olha aí que lindo bonita essa imagem já dá um outro up na Marina agora vai ter nós no camarim amanhã já tentando fazer cheia de iluminador mas parece que tem dois tons diferentes aí é que eu acho que ela já estava com o outro sim eu gosto de misturar bastante particularmente né eu gosto de utilizar tons rosados dourados né depende do gosto da pessoa também parece assim um furtacor as meninas costumam me perguntar ai que iluminador tu usou eu usei uns oito pelo menos né muito bom e é isso né daí tu passou aqui nas maçãs para cima é os principais pontos são os nas maçãs né e eu gosto bastante de aplicar um pouquinho no arco do cupido aqui só para fazer um efeito de lágrima um modelo lindo esse iluminador maravilhoso não porque ela na pontinha do nariz não eu já coloquei né como é na zona T central do rosto a gente tem que ter cuidado para não virar oleosidade então como eu já coloquei não vou exagerar acho que já está na medida certo é mesmo Joana você está arrasando você está iluminada acho que já é iluminada assim a maquiagem agora com o iluminador ficou mais ainda muito obrigada quero agradecer a presença de vocês foi realmente maravilhoso nosso bate papo vou me levantar aqui a Letícia coitada só ali de pé e a gente bem folgada sentada né vamos então se despedir do Virou Moda de hoje dessa terça-feira é mesmo Letícia Joana muito obrigada pela participação de vocês Talber Salão sempre pela parceria muito obrigada obrigada a você que está nos assistindo hoje nos assistiu amanhã tem mais né Vitória amanhã tem mais muito obrigada a todos vocês que nos assistiram pela net e por todas nossas plataformas digitais um beijo e até amanhã comigo a Marina tchau tchau